Vítor Turmena, central brasileiro, número 3, primeiro golo da temporada, que vale precisamente 3 pontos para o Sporting de Braga. Que importância tem esta vitória, tratando-se de um derby do Minho e para o Vítor Turmena, no plano pessoal, ter feito este único golo? Boa tarde, eu acho que é um jogo sempre especial, um derby do Minho. A nossa equipe mostrou desde o começo que veio para ganhar, independente, um primeiro tempo bem fechado, as duas equipes querendo jogar, mas na segunda parte o Braga mostrou que veio para ganhar, a gente conseguiu, perdemos o penalti, mas fomos até o final e conseguimos esta vitória. E estou mais feliz ainda de poder ajudar a equipe fazendo um gol no final. Turmena, a equipa tem entusiasmado, sobretudo os adeptos, quer pelo enorme volume de golos marcados nas 4 jornadas inaugurais, de certa forma a equipa ficou surpreendida com a estratégia da equipa do Vitória? Não, não, como eu falei, é um jogo complicado, se você vê a segunda parte, o Braga teve um grande volume de chance, a nossa equipe trabalha para isso, independente de fazer 5, 6 gols ou ganhar de 1 a 0, é a vitória, vitória que importa e vamos para o próximo jogo. Cinco jornadas de corridas, a equipa está no segundo lugar, acha que é este ano que a equipa do Braga se pode intermeter numa luta pelo título? Olha, a gente pensa jogo a jogo, claro que começamos bem, mas agora o próximo jogo é a Liga Europa, a gente vai pensando jogo a jogo para ganhar, a gente sempre entra para ganhar e no final a gente vê se vai dar tudo certo.